Olá, meus amigos, muito bom dia. A mensagem de hoje é muito importante para você, para mim e para toda a nossa família. Está aqui em Mateus capítulo 8, versículos de 1 a 4. Essa é a história do leproso que foi purificado. Você sabe que a lepra, no tempo de Jesus, era considerada um castigo de Deus. Uma pessoa que era detectada com essa doença, era uma pessoa amaldiçoada. Ela tinha que sair de casa, abandonar a família e ser abandonado por ela. Tinha que sair da sociedade, tinha que sair do trabalho, não podia frequentar a igreja, os amigos se afastavam dela. Essa pessoa era rejeitada e colocada lá no vale dos leprosos. E o pior, ela tinha que conviver com uma triste notícia e realidade colocada pelas pessoas do seu tempo. A situação era a seguinte, o leproso imaginava que ele era uma vítima do castigo de Deus. E que ele havia cometido um pecado tão grave e que Deus o estava castigando. A lepra era conhecida, inclusive, como sendo o dedo de Deus. Então, isso atormentava o indivíduo. Além da doença física, além das dores, além do incômodo, além de todas as perdas em relação à família, à sociedade e tudo mais. Essa pessoa tinha que conviver ainda com o pensamento de que Deus o rejeitara. E que ele era uma pessoa extremamente pecadora. Bom, a Bíblia conta a história desse homem, que um dia, estando já no vale dos leprosos, em estado já terminal, onde os seus membros já estavam praticamente em decomposição, foi quando Jesus ia passar próximo daquele vale. E aquele leproso ficou sabendo e planejou encontrar-se com Jesus. E ele foi até Jesus. Ele fechou os olhos e se lançou nos pés de Jesus. As pessoas correram. As pessoas que estavam próximas a Jesus, todas fugiram. Só ficou Jesus e o leproso. Então, o leproso diz assim, Senhor, se Tu quiseres, Tu podes purificar-me. Jesus olhou para ele, o abraçou, o tocou e disse, Quero, fica limpo. É isso que Jesus faz. Quando todos são rejeitados. Quando ninguém te aceita. Quando você se sente uma pessoa totalmente abandonada pela sociedade e por todos. Jesus te abraça e te diz, Eu quero te purificar. Fica limpo. Receba essa bênção hoje. E tenha um dia feliz com Jesus. Amém.